Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Galerinha, faz muito, gente, muito tempo, né? Na verdade, muito tempo que eu não apareci aqui no canal e hoje eu resolvi aparecer aqui do nada, sabe? Nada a ver, nada, nada com nada. Eu nem sei que conteúdo que eu vou colocar aqui hoje pra vocês, mas tô aqui. Hoje eu resolvi aparecer aqui, tá? Faz muito tempo que eu não venho aqui, eu tô com saudade de vocês, uma imensa saudade, uma imensa saudade mesmo. Então, você que tá chegando aqui, chegando comigo, né? Porque eu tô desaparecida aqui do canal, já se inscreva no meu canal pra ajudar muito aí, tá? Na divulgação pro YouTube, né? Se inscreva no meu canal, deixa muito like, muito like, compartilha esse vídeo se você gostou. E é isso, gente, me segue lá no Instagram, tá bom, tá dando... Você vai quebrar... Ai, gente, meu filho. Essa imagem não vai tá muito legal porque quebrou minha câmera do celular, tá? Então, tá embaçado, tá? Uma beleza. Mas eu resolvi aparecer aqui, gente, aqui deitada, né? Que vergonha. Mas é porque, gente, aqui tá muito frio. Oi. E vocês estão vendo que eu estou em outro local. Oi, meu amor. Derrubou. Depois a tia coloca lá. Coloca lá pra ele, hein, Palinha. O quê? Ventilador derrubou. Então, gente, eu estou aqui na casa do meu pai. Eu tenho muita coisa pra contar, muitas histórias, muitas coisas que aconteceu na minha vida. E se vocês querem escutar o que aconteceu, porque eu tô na casa do meu pai. Eu vou falar que eu estou morando aqui, tá? E aconteceu bastante coisa pra contar pra vocês. Caiu o ferrinho, tá? E, tipo assim, eu tenho muita, muita mesmo. E eu tava com saudade, por isso que eu falei, gente, vou lá dar um oi pra vocês. E depois eu volto aqui pra contar o que aconteceu comigo, o que foi, o que aconteceu, entendeu, gente? Porque eu estou bem desaparecida daqui. E a imagem, vocês já vão me desculpando, porque no próximo vídeo eu vou fazer uma imagem mais legal, mais tranquila, tá bom? E um beijo pra vocês que estão chegando agora, que já estão aqui comigo e não me deixou. E eu estou muito feliz por isso que tá acontecendo. Gente, me segue lá também no Kawai, tá? Que eu estou lá e eu vou deixar aqui na descriçãozinha. Eu vou lá no Kawai e na hora que eu estiver arrumando um vídeo, eu coloco o meu código do Kawai pra vocês entrarem. E ver alguns vídeos meus lá que eu tô fazendo. Tá bom, gente? E é isso. Eu apareci aqui porque eu tô com muita saudade de vocês. Realmente tô com muita saudade. Tipo assim, eu não tô conseguindo ter um tempo, ter uma personalidade de pessoa assim. Vou fazer um vídeo pra vocês. É porque eu passei por muita coisa, gente, eu tenho que falar pra vocês. Eu não aguento mais esconder nada de vocês, porque tudo eu contava aqui pra vocês, né? Mas aconteceu muita coisa e eu tô morando na casa do meu pai. É isso, gente. Beijos e até o próximo vídeo.